Teu amor é maior Que enche a terra, que enche os céus Livrando os cativos e os céus Teu amor me curou e me trouxe paz Lançou fora o medo Que me torturou, quebrou a corrente Que me escravizou, me liçou Teu amor é maior Que todo pecado Como o sol, como o sol de verão Que dissipou toda a escurirão Que enche a terra, que enche os céus Livrando os cativos e os céus Teu amor me curou e me trouxe paz Lançou fora o medo Que me torturou, quebrou a corrente Que me escravizou, me liçou Teu amor me curou E me trouxe paz Teu amor é o medo Que me torturou, quebrou a corrente Que me escravizou, me liçou Que me escravizou, me liçou Libre sou Libre sou Libre sou Libre sou Libre sou